Rodrigo no BBB19, foto, divulgação, Rodrigo vem sofrendo grandes ataques devido a sua cor no BBB19. Isso porque o rapaz virou alvo de racistas e intolerantes religiosos. No entanto, o advogado do Brother, Ricardo Breisterman, garante que já está ando todas as medidas necessárias para que os envolvidos sejam responsabilizados. Espelho da vida supera o sétimo guardião e tem três vezes mais procuras. Entenda Rodrigo em conversa no BBB19, foto, reprodução, globo, isso não vai passar impune. É um absurdo que as pessoas tentem atacar qualquer cidadão por sua cor, raça, credo e religião, declarou o profissional. Estamos atuando em duas frentes, área criminal, onde vamos levar esses postos criminosos para a delegacia de repressão aos crimes de informática. Lá, será feita uma investigação que, posteriormente, vai ser encaminhada para o Ministério Público para penalizar o criminoso. A outra, que é a parte cível, agente está ajuizando uma ação para pedir que o Instagram ofereça os IPS. Endereços de identificação do computador, de cada perfil que fez a postagem racista e de intolerância religiosa, explicou ao extra. Ainda que seja fake, é feito por alguém. De qualquer maneira, vamos saber de onde surgiram as agressões, disse o rapaz. Casos de intolerância têm crescido absurdamente. Mais cedo ou mais tarde, para ter um perfil na internet, você vai ter que deixar seu CPF e isso vai dificultar a ação desses criminosos. A liberdade de expressão, que é um bem precioso, não pode ser usada para cometer crimes, concluiu. Mais sobre BBB parece que o romance entre Alain e Hannah Cowell, que insinu no BBB19, ficará apenas no reality mesmo. A sister, que foi eliminada, não está nada satisfeita por a postura do modelo dentro da casa. Continuo esperando ele para conversar e apaixonada, mas não reconheço o menino que me encantei ali, que fez meus olhos brilharem. É decepcionante e bruxante aguentar a barra aqui fora. Apenas 10 dias para acabar o programa e ele fica justificando que eu estou ficando com alguém, fugindo da responsabilidade, disse ela para o site G-Show, da Globo. DJ Renan da Penha ostenta vida de luxo com grifes, viagens internacionais e detalhes chocam. Hannah continuou seu desabafo e detonou Alain. Não é uma pessoa com uma conduta confiável. Fico enaltecendo ele na mídia, dando a vida por ele e sendo xingada de trouxa. Estou decepcionada. Ele está se contradizendo e não tenho paciência para viver isso que vivi em outros relacionamentos com homens que só pensam em sexo. A ex-atriz da Globo desabafa sobre agressões do marido, revela ameaças chocantes e dispara, vivo com medo, a ex-BBB19 ainda afirmou não ter mais esperanças. De manter um relacionamento com o catarinense fora da casa, minha consciência está limpa, não imagino como vai ser isso tudo, mas desanimei muito. Gosto de falar para expressar toda a confusão que está na minha cabeça. Isso está me fazendo mal, não sei se quero mais, disse. Ele conseguiu matar toda a esperança da nossa conexão, jogou tudo isso fora. Me fez entender que ele não me merece, vamos aguardar, completou. Chitãozinho e Chururó se irritam com fãs de Sandy e Junior, produção intervém e gera clima o enxou desde que Hannah foi eliminada, Alan se aproximou de Carol Peixinho e muitos apontam os dois como um casal. Sobre a Baiana, Hannah comentou, ela não me agrada, não é uma pessoa que eu admiro em nada. A gente é muito diferente. Isso não é um erro, mas não consigo vê-la com referência para nada. Já escondeu comida, o meu shampoo, se diz militante e fez várias coisas fora de contexto dentro da casa, fiquei um pouco chocada. Com relação ao Alan, não estou nem aí. Tenho mais coisas para me importar do que Carol Peixinho. Eu ia ficar bem chateada com ele, decepcionada se ele ficasse com ela. Perdoaria, mas não sei se seria capaz de continuar com ele, disse ela. Siga o TVFOC ou no Instagram e fique por dentro de tudo, clique, toque aqui.